O que é do pessoal? Tenho que falar da Street Boy in Town e hoje trago mais uma dica Dica de hoje é que estou aqui com o Boy Malik O que é do Boy Malik? O pessoal está mesmo a trabalhar 2018 sem parar, sem parar, sem parar Esperem mais novidades para o 2018 E vamos deixar só um trechinho aí Para matar um bocadinho a curiosidade Ou mesmo abrir a curiosidade 2018 está-se a trabalhar niggas Que as pessoas sintam o som Amor é que sempre te tratei Mas não deixaste de amar É porque sou teu homem Que age a mim Chega, 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 chega E ao pessoal, fiquem ligados 2018 Tavi muito